Forrozão da Verdinha Obrigado pela virtude e perdão Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos Obrigado pela alegria que vi no rosto das crianças Obrigado pelo exemplo que recebi meu irmão Obrigado também por isso que me fez sofrer Obrigado porque naquele momento de desânimo me lembrei que tu és meu pai Obrigado pela noite, pela brisa, pela comida Pelo meu desejo de superação Obrigado pai porque me desce tua mãe Perdão, perdão também senhor Perdão pelo meu rosto carnocudo Perdão porque não me lembrei que não sou filho único, mas irmão de muitos Perdão pai pela falta de colaboração e serviço E por que não evitei aquela lágrima, aquele desgosto Perdão por não ter guardado pra mim a tua mensagem de amor Perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer sim como Maria Perdão por aqueles que deviam pedir-se perdão e não se decidem Perdoa-me meu pai Abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã Que ao despertar-me vá de novo entusiasmo E que o dia de amanhã seja initeruto sim Conscientemente Boa noite meu papaizinho Obrigado e terminou Que o divino Espírito Santo de Deus ilumine a todos vocês Vamos embora que no mundo certão meu cavalo Inácio vai nadar E nesta hora sagrada do Ângelos Peçamos a Santa Mãe do Senhor As bênçãos para a escura dos nossos males do corpo e da alma E com certeza com sua bondade divina ela nos atenderá Quando vai Quando vai